Eu tô com a bag da LB, quando eu rimo eu volto pra foder Vai morrer ou vai matar, e vai matar ou vai morrer E vem o uou, uou, uou Vem, rimas em 3, 2, 1 Bora lá, bora lá, vem, 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 vem 2 Primeiramente, satisfação, faço improvisação Tá ligado, mano, aqui você tá só Deixa eu me corrigir, desculpa machucar teu ouvido, menor Eu acho que o som deve tá um pouquinho alto, o que que tá acontecendo, inteligente Só que o que dói muito mais é a minha ponte que ecoa dentro da tua mente A gente falou de todo mundo odeia o Cris na essência Só entende a luta do racismo Quem vê que todo mundo odeia o Cris é uma série de sobrevivência Mas isso, você não tá pronto pra perceber Eu não sei o que ia acontecer no meu mano, mas você sabe que eu mantenho o meu proceder Tem muito eco, eu não tô entendendo o que que eu tô falando Mas atinjo o meu limite Tô pronto, mano, pra ouvir o que eu tô falando e poder encaixar no beat Entende, meu mano, que eu tô nesse realismo A minha missão no hip hop não acaba enquanto nesse mundo ainda existe o racismo A pergunta, meu mano, enquanto eu encaixo nessa pista Se tu não aguenta o calor da plateia, como é que tu pode poder tacar fogo e racista? Eu não sei se tu pode tacar, mas a verdade é a flora Mô no bolso, veio mil graus pra essa bagaça Faz a chapa ficar quente agora Aê família, 50 centavos só mesmo com o beat E é isso, porra? Tá só no começo, levanta a sua mão, vem, 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 vem Realmente, o seu ataque o menor não ouviu E exatamente essa parada não ouviu Por isso sabe que tu é imbecil Aquilo era só uma estratégia e o mão no bolso caiu Só que tu sabe que eu faço agora na levada Tu tá ligado que eu faço a improvisada Fiz a chapa ficar quente, tá legal Só que eu voltei pra cá e hoje ela tá mais quente que o normal Não adianta, por isso que tu tá tomando Tu tá ligado que agora o menor tá rimando Agora sabe que ele é comum O teu ataque foi mais chato do que a escala 6x1 O papo é reto, mas vai tomando na batalha Porque eu tô ligado que agora você falha Tu sabe que eu já tô na levada Se o sushi perdeu hoje, tu toma pra feijoada Aí, vai tomando que eu faço a minha rima Tu já tá ligado que isso é uma adrenalina Tu não me atacou e o menor não respondeu Olha só como agora tu correu Por isso que eu vim aqui fazer meu papel Fica com a mão no teu bolso que a minha vai no troféu Levanta sua mão e vem, 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 vem Vai morrer, vai morrer, vai morrer Rimas em 3, 2, 1 Tá legal E é por isso que eu não conto com a sorte Sei que tu é paraense, nós representa o norte E é por isso que agora eu já vou te matar Mas hoje é minha chance de levar o nacional pra lá E eu vou levar Eu tô aqui em Belo Horizonte Onde o menor aparece O mão no bolso se esconde Porque ele tá aqui Sabe que eu faço frio Chegou com o nariz em pé Mas tua pessoa vai cair Então não adianta Não tem pra onde correr Onde cê tiver o menor vai comparecer E é por isso que eu tô rimando aqui pro povo Ano que vem se tu vier Eu venho e te tiro de novo Porque não tem papo Sabe que esse é o esquema Tu acha realmente que tu é meu problema Aí eu só não vou te bater mais por pena Porque a camisa é Jesus Salva Só que o menor condena Mão no bolso se esconde Solta que solta DJ LB Vem geral com a mão pra cima Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem geral com a mão pra cima Vem, vem, vem Rimas em 3, 2, 1 Eu acho engraçado isso Olha esse baba ovo Falando que ele pode vir Para me tirar de novo A batalha nem acabou Retardado Quer prever o futuro E nem conhece meu passado Hoje eu vou mostrar Que você não é um cara inteligente Não conhece meu passado E eu dou brisa de presente Ele fala que Jesus salva Demorou Mas pra mim, meu mano Você falou caô Ele fala Jesus salva Sempre do início ao fim A pergunta Quem que é que hoje te salva de mim? Não existe ninguém Porque você mostrou reforço Ele falou que ele vai tirar a mão no bolso Pra bota no troféu Já veio com gracinha Ele vem com essa rima Rimando na palinha Eu tiro a mão no bolso Boto a mão na tua cara Botei o para no mapa E boto minha mão na folhinha Isso você não vai entender na situação Tá vendo como eu fiz a construção? Uma pergunta menor Pra ser cruel Quem sobreviveu no inferno Por acaso não é digno de morar no céu? Faça um barulho pra batalha Aí família Faça um barulho pros dois MCs aí Por favor Aquele naipe Chega pra cá Bora que bora Bora de votação Mão no bolso começou Quem vota na minha esquerda Em mão no bolso Mão pra cima e barulho Quem vota na minha direita Em menor Mão pra cima e barulho Com vocês Um voto menor Jurados Em três Dois Um Terceiro 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 round Terceiro round É Terceiro É isso mesmo Vambora DJLB Tudo pronto? Segura Quem que vai começar? Quem que vai começar? Mão no bolso Vai começar DJLB Solta aqui Solta meu parceiro Vem 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 Família Posso fazer uma pergunta? Vocês conseguem gritar mais alto do que antes? Mais alto do que todas as vibes? Pode ser? Pode ser? Vem 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 Posso? Vem 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 Quem não levanta a mão agora tem sete anos de azar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é conexão É BH e Pará Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no Mata ele carai Cê é duelo carai Você falou que eu sou do Pará Por isso que eu vou fazer o meu free Tu falou isso aí no seu ataque em MC de Araque Mano que não é bom MC Você não entende que eu vim do Pará Lá da terra do açaí Uma pergunta Você veio pra cá entrar Por acaso mano Quer que eu convide açaí? Eu não sei meu mano Enquanto eu tô fazendo free Tá ligado que ele acha que ele tá à toa Pelo visto ele fala que eu sou do Pará Só que o freestyle não ecoa Tu não sabe a essência do Pará irmão Tem Joelma Por isso que teu freestyle não ecoa Pante eu vou te atacar Ganhar turno e ficar de boa E é por isso que eu rimo Tu já tá ligado que eu vou me expressar Se quer falar do Pará Falo do Amazonas Que lá também tem o Takaká Só que eu mando a minha rima Tá ligado que eu faço a arte Referência de lá é Ruivinha Vou te bater tanto Vou te mandar pra Marte Vai tomando Como eu faço? Tá ligado que o menor não falha E é por isso que eu faço Tu já tá ligado que agora o menor te metralha Ele falou sobre a Joelma Tá ligado que ele é imbecil Pensou que ia ser o campeão Igualzinho a Lu Nacional te traiu Ah, ela te traiu Por isso o mano ele nativou o dash Vendo o Nacional toca igual o Chimbira E fala que é igual o Slash Ele fala que lá tem Takaká Só que mano na rima eu vou fazer o free Tem vatapo aí Então vavata tua boca rima Eu vou te atacar até tua rima Tu cupi O que que você já falou? Tu tá ligado que agora eu lamento Realmente é igual tu cupi Você vai tomar e vai morrer por dentro Só que agora eu sou MC E é por isso que ele vai cair Num Amazonas lá tem Takaká Em Belo Horizonte tomou Takakí Mas foi o que eu te falei Pelo visto nessa ideia eu vou falar Por acaso tu quer que te reduza a farinha Misture com a tua água pra você virar fubá Pelo visto na rima eu vou matar Olha esse garoto e esse menino Eu só não pego tua carne e jogo pra plateia Que eu não quero fazer eles ter dor de intestino O que que você tá falando? Tu já tá ligado? A ideia é louca Problema de intestino tá você Porque só tá saindo merda da boca E é por isso que eu faço Então tá legal Agora eu causo seu fim Quer ganhar falando coisa do Pará Já tá parecendo tal do Martezinho Mas quem que falou do Pará? Agorina Por isso meu mano Aqui eu sou fristaleiro Ele que falou do estado do Amazonas Acha que é Amazona Mas na rima não é guerreiro Acabou perdendo nessa rima meu mano Tá ligado que a ideia aqui é Sam Uma pergunta tu quer a força de quem? A força do açaí ou a força de Ansan E é por isso que eu faço a rima Tu já tá ligado que é que eu tô na fé Você falou do Pará Eu falei do Amazonas Eu falo do que eu quiser E é por isso que eu tô ganhando Tá ligado? Você mete o pé E pra comemorar Depois que eu for campeão Vou tirar uma foto em cima do meu jacaré Barulho pra batalha e família Solo força Bora que bora Bora de votação Quem começou foi mão no bolso Quem vota na minha esquerda em mão no bolso Mão pra cima e barulho Quem vota em menor a minha direita Mão pra cima e barulho Com vocês um voto menor Jurados 3, 2, 1 Menor está na próxima Palmas pros MCs aí família Menor fechando o time da semifinal Tchau